passamos nas comunidades nativas hoje. Então, meus amigos, Kamala Harris fez um discurso patético, essa que é a verdade, e por isso que a campanha democrata está desesperada, porque as pesquisas mostram empate técnico, Trump já liderando em alguns swing states importantes, e a Kamala Harris precisaria vencer no voto geral com uma margem de mais de três pontos percentuais, senão ela perde no colégio eleitoral. E é isso que tudo indica, vai acontecer, por isso que ela está tão nervosa, desesperada, aceitando até mesmo entrevista com o Brett Bryan da Fox News, ela vai ser massacrada, porque até agora ela só aceitou coisa amigável, e ela está considerando até mesmo o Joe Rogan, imagina ela três horas no programa do Joe Rogan, mas é o desespero de quem foi pega até como plagiadora, que o Chris Rufo conseguiu identificar trechos inteiros de plágio no livro escrito por algum ghostwriter contratado pela Kamala Harris. Olha o discurso de vitimização de quem quer incutir desprezo e vergonha no americano, em vez de orgulho de pertencer ao grande experimento da liberdade na história. É uma honra, claro, estar com vocês esta semana, enquanto celebramos o dia de pessoas indígenas, enquanto falamos a verdade sobre a história da nossa nação. Desde 1934, cada octubre, os Estados Unidos reconheceram a voyage dos exploradores europeus, que primeiram na terra dos Estados Unidos, mas isso não é a história toda. Isso nunca foi a história toda. Esses exploradores usheram em uma onda de devastação para as nacionais tribunais, provocando violência, roubando terra e spreadando doença. Resumindo, homem branco ocidental malvado, minorias legal. Eles são a favor da imigração desenfreada, fronteira aberta. O único imigrante que eles não gostam é Colombo. É o único, né? Então essa gente não se comunica com o homem médio, o trabalhador de chão de fábrica, blue collar, que é de quem eles precisam do voto nos swing stream. Então, meus amigos, provavelmente vão perder e não vão aprender a lição, assim como o Guga Chakra não aprende, oi Guga, de que é essa agenda woke que está ferrando, a política identitária que está ferrando com a esquerda. Se eles estivessem adotando uma linha mais de populismo econômico, eles tinham alguma chance. Ainda bem que eles estão nessa toada identitária, coisa de elite entediada. É como diz o Steve Bannon. Enquanto eles estiverem nessa agenda, eles vão tomar fumo. Bom, Kamala Harris precisa parar de demonizar as empresas e o capital. Até o Estadão, traduzindo o Coruna, se não me engano, do Austin Post, alertando, né? Está muito comunista. De novo, ela precisa ser mais tucana e menos solista. Todo mundo que é mais globalista está meio apavorado com a radicalização comunista dentro do Partido Democrata. Porque dentro do próprio Partido Democrata existe essa aliança instável, que é a aliança que colocou o ladrão de volta à cena do crime no Brasil, como diria Alckmin. Que é o tema que eu vou falar já, já. As fronteiras escancaradas afetam a vida do cidadão médico. Veja que coisa. O Sindicato da Patrulha das Fronteiras declarou apoio oficial a Donald Trump. Cada vez mais democratas tradicionais, como a família Kennedy, na figura do Robert Kennedy Jr., ou a Tulsi Gabbard, que foi candidata nas primárias pelo Partido Democrata. Cada vez mais gente vai para o lado do Trump, não por amar o Trump ou a agenda conservadora, mas por ver que a esquerda democrata se radicalizou demais. É um bando de loucos, gente. São lunáticos. Então, de novo, esse fenômeno precisa ser compreendido. O Elon Musk é outro, que sempre apoiou os democratas, adorava o Obama e hoje está fazendo campanha pesada para o Trump. E ele colocou no alvo para essa mensagem. Não é branco versus preto, hétero contra gay, rico versus pobre ou homem contra mulher. É o Estado contra você, indivíduo, cidadão. E o Trump é a única opção para quem pensa dessa forma, porque o outro lado é estatólogo. Quer dividir para conquistar. Quer jogar uns contra os outros para aumentar, concentrar o seu poder. O próprio Obama trata negro que não vota na Kamala Harris como ser desprezível. Cadê a liberdade de consciência? Então, é para isso que nós lutamos, os cristãos, os quakers, pela abolição da escravidão? Para que, na plantation da era moderna, os democratas digam que o negro que não vota neles não é negro, como fez o Biden uma vez? Isso é abjeto, isso é racista. Ah, e claro que o Obama também puxou a cartada sexual, né? É machismo o homem que não apoia a Kamala Harris. Aí a campanha da Kamala Harris não foi a autora de um vídeo que viralizou, mas claro que no fundo aplaude, né? Um vídeo que mostra homens dizendo Eu sou homem o suficiente para votar na Kamala Harris porque eu tenho gatinhos, porque eu choro e não sei o que, porque eu sou afeminado que nem o Justin Trudeau. Não, isso não tem no vídeo, mas... Essa mensagem... Eles acham que arrasaram com um homem médio trabalhador de chão de fábrica. Que deve olhar um troço desse e falar Hã? Get out of here! Então, eles não entendem, né? Vou falar no Musk, né? Grande feito essa semana, o foguete não só da marcha ré como faz baliza, e pensar que tudo isso que o Musk está fazendo é por inveja das urnas eletrônicas e porque, de alguma forma, foi provocado pelo Alexandre de Moraes. E tem inveja do grau de tecnologia que existe na nossa urna inviolável motivo de orgulho nacional. Todo brasileiro aqui nos Estados Unidos, todo brasileiro sem exceção, quando se encontra com um americano é a primeira coisa que ele fala. Você conhece as urnas eletrônicas brasileiras? Eu sou brasileiro. Porque é um orgulho que não dá pra conter. É tipo Pelé pra gente. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente. Conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já. Conversa de Boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, é gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir. Eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar. Mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então, ajuda a gente aí. Brigadão.